E geralmente aos sábados, aos domingos, é o dia que a galera se propõe a fazer e a trazer novas experiências aos seus cães. Quem são novas experiências, Rafa? Passeios em lugares diferentes, levar seu cachorro pra pular no lago, levar o cachorro pra brincar na praia, levar o cachorro pra subir uma montanha, levar o cachorro pra fazer alguma coisa diferente, levar o cachorro num cachorro-ódromo diferente, né? Coisas que eu sou contra, levar o cachorro num espaço cheio de cachorro com um monte de gente que não entende porra nenhuma de cachorro e solta os cachorros e aí briga, dá uma merda do caramba. Bom, mas isso tá tudo certo, nada de errado com isso, aproveitem o final de semana de vocês pra que vocês possam proporcionar coisas melhores pros seus cães, coisas gostosas pros seus cães, coisas que vocês não conseguem fazer durante a semana. Usem o final de semana de vocês pra fazerem isso, tá? Não deixem de lado os treininhos, né? Aqueles treininhos básicos dentro de casa, treininho de dois, três, quatro minutinhos, já tá muito bom, né? E um bom enriquecimento ambiental, não sempre preso em um enriquecimento ambiental alimentar. Usem os outros tipos de enriquecimento ambiental, usem tudo aí que tem sobre isso, né? Sobre o enriquecimento ambiental pros nossos cães aí pra dar e trazer uma melhor qualidade de vida pra ele e pra você também. Só que aí, vamos lá, sobre as experiências que nós levamos os nossos cães a fazer, a praticar no final de semana. Cara, isso é muito legal, isso é muito bom, isso é muito show de bola. Só que, tem um porém, todo bônus tem o seu ônus, não tem? Então, quando a gente proporciona um bônus pro nosso cão, esse tipo de bônus ainda, e eu vou trazer um pouco mais pro meu lado aqui, quando eu levo a Scully pra um... pro sítio, vamos supor, e cara, ela vai lá, se diverte, fica lá doidona, brinca, pula na águas, pula na piscininha dos cachorros que tem lá, brinca com os meus outros cães. A gente treina, puta, é um baita dia pra ela, é um super bônus pra ela. Mas aí, a gente volta pra São Paulo, geralmente eu vou na quinta-feira, né? Passo a quinta, sexta, e volto no domingo, quinta, sexta, sábado, e o domingo à noite a gente volta pra São Paulo. Gente, em quatro dias, em três dias, eu proporcionei coisas pra ela muito legais, muito boas, e totalmente diferente das coisas que eu posso proporcionar aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente vai passear, por mais que eu faça passeios diários, por mais que eu mude a rota, mas nada se assemelha ou chega próximo ao que ela vive nesses dias intensos, né? Nesses dias lá no sítio. Então, gente, quando a gente sobe a régua, subir a régua das interações, do bônus, qual vai ser o ônus? Puta, você vai perceber que depois o seu cachorro fica um pouquinho, vamos dizer, cabisbaixo, você vai sentir isso nele. Cuidado pra não aplicar antropomorfismo no seu cão, tá? Sentimentos humanos aplicados em cães. Isso não existe, não pode. Mas é uma coisa que, pra resumir, pra falar, a gente sente isso. Putz, Rafa, meu cachorro, eu achei que ele tá meio triste. A Scully, ela fica, não digo triste, mas eu diria que ela entra em um processo de descanso depois que ela volta do sítio muito maior. Então, não é como um passeio. Ah, passei hoje e amanhã já tá de boa, já tá na ativa de novo. Quando ela chega do sítio, ela chega a ficar três dias meio jururu. Porque ela tá muito cansada, foi uma atividade completamente diferente da normal que ela tá acostumada. E além dela estar muito cansada, ela sim sente falta. Gente, a gente apresentou algo pro nosso cão que é muito fantástico, que é muito bom, e aí depois a gente tira. É natural. Nosso cachorro vai falar, pô, queria tá lá, né? Podia tá lá, né? Então, por isso que quando a gente dá uma experiência pro nosso cão, a gente tem que entender que ele pode sim, no outro dia ou nos outros dias, ele ficar um pouquinho mais pra baixo. E que ele sempre vai te exigir coisas mais. Quando você sobe a régua aí, vamos supor, a gente tava, eu e o meu amigo Marcelo, que também é meu aluno do Manual do Cão Ideal, ele também tem um pastor australiano marrom, ele mora aqui próximo da minha casa, e a gente criou uma amizade, né? E a gente ia passear, né? Durante os passeios, nos nossos finais de semana, passeios de 10 quilômetros. Começamos com 8, aí subimos pra 10, chegamos a 12, batemos quase 15, tá? E é o que eu tô falando, a gente vai subindo essa régua, né? Por quê? A gente vai vendo que os cães, os nossos cães estão afim, curtem, estão se divertindo, a gente tá indo bem, tá legal, tá rolando, e a gente vai subindo. E aí no outro dia a gente vai, óbvio, dar um descanso pro cachorro, mas daqui dois dias, passeio de 3 quilômetros. Já não é mais a mesma coisa, já não tem mais a mesma graça, já não passamos mais pelos mesmos lugares. Então, foquem nisso. Sempre que você subir a régua do seu cachorro, sempre que você subir a régua da experiência que você der pro seu cachorro, nos outros dias, o seu cachorro vai ficar mais jururu, então esse será o ônus, né? Você vai dar o bônus, vai passar pelo ônus, e aí você tem que trazer e pensar em estratégias, em coisas que você pode trazer pro seu dia a dia, que se tornem bônus pro seu cão depois daquele ônus. Então, treinos diferentes, interações diferentes, levar em locais diferentes, talvez não tão legais como foi aqueles locais que você havia levado, mas levar. Você mostrou um mundo novo pro seu cachorro, você mostrou uma coisa nova pra ele. Então, é muito legal que a gente consiga proporcionar essa coisa nova também durante a semana, e não somente um dia da semana, beleza? Beleza?